E aí gente, beleza? Bem-vindos de volta a Hollow Knight, vamos continuar aqui nesse mundo que é tipo preto e branco, meio muito doido, na verdade eu ia dizer meio, mas é muito doido. E é isso aí, mas antes então vamos lá, eu quero falar uma coisa pra vocês, não é nenhuma promessa, mas eu pretendo, eu estou pretendendo fazer uma live pra gente poder conseguir fazer as pendências que tem, tipo em todo lugar tem um lugar que eu poderia ir de repente, agora eu tenho tanto power up que provavelmente em algum lugar, em vários lugares na verdade eu não tenho a menor dúvida, que a gente conseguiria ir. E eu estava pensando em fazer uma live pra fazer isso, porque uma live em que a gente não avançaria muito, tipo a gente só pegaria live pra poder achar lugares que a gente não foi. E bater papo enquanto isso, né? E provavelmente se eu fizer, vamos deixar bem claro, se eu fizer, eu pretendo fazer nesse fim de semana de carnaval, ou no sábado, ou na segunda, ou na terça. Eu não faço a menor ideia dos dias, mas pra vocês terem uma ideia, se eu fizer, vai ser ou sábado, ou segunda, ou terça. E provavelmente vai ser a partir das 9 horas. Eu não tenho certeza, provavelmente, é, vai, vamos deixar assim, vai, combinado. Se eu fizer, vai ser a partir das 9 horas, então se você 9 horas entrar no canal do Gameplay Slasing Group e não ver nada, quer dizer que eu não fiz a live, enfim, exatamente isso. Mas se você ver que são 9 horas e eu, dá um tempinho, né, também, né, eu não sou tão pontual assim, eu acho. Mas, se você ver 9 horas e você ver que eu estou fazendo live, entre, entre no chat e converse com nossos amiguinhos e tudo mais e tal. E é isso aí, pelo menos é o que eu pretendo, acho que seria uma boa ideia, provavelmente a gente vai fazer pendência nessa área também. Se bem que nessa área talvez, bom, enfim, não sei, a ideia é resolver pendências e é isso aí, passar, descobrir de repente novas áreas. Muito provavelmente a gente consegue descobrir novas áreas, zanzando pelas áreas que a gente já foi. E essa é a ideia, mas, mais uma vez, eu não garanto nada, mas, enfim, espero que vocês prestem atenção nisso. Se você se inscreva no canal, clica na campainha pra você descobrir quando tem o negócio e é isso aí. Vamos continuar, então, nessa área muito legal. E que eu posso cair aqui, será que eu quero cair aqui? Vamos ver o que tem pra cá primeiro. Tá, não tem muita coisa, né? Eu posso subir aqui? Eu não gosto desse barulho. Ah, esses bichos aqui? Ah, meu saco. Eu também não gosto desses bichos. O que você tá fazendo, mano? Seu bobão. É verdade, a gente pode melhorar a nossa arma, né? Mas eu acho que, de repente, a gente faz isso na... Se a gente for fazer uma live, a gente faz isso na live. Pelo menos eu presumo que é aquele negócio que a gente pegou no nós, que é o que o André falou que era bom pra melhorar... Melhorar armas. Hum... Tá bom. Ai, cacete. Maldito. Tá bom. Nada? Nada demais aconteceu? Maravilha. Beleza. Aqui... Ah, tá. Aqui é um bacon sem saída. Filho da puta. Não, 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 não. Então, a minha tela é... Muito provavelmente isso é um erro na porcaria da minha placa de vídeo. Mas a minha tela, às vezes, ela simplesmente para de funcionar. E eu não vejo absolutamente nada, tá? Isso acontece às vezes. Tipo, exatamente agora. É... Isso é chato. Tá. Tá bom. Ainda bem que pelo menos no meu segundo monitor eu fico com o OBS, que é o que eu uso pra gravar. E daí eu consigo olhar por ele. Mas, tipo... Não é lá a mesma coisa, né? Ah... Droga. Ah, cacete. Filho da mãe. Não, filho da... Filho da puta. Cacete. Ah, meu saco. Eu já não tô gostando dessa área. Ah, meu saco. Ah, não. Filho da puta. Não, 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 não. Ah... Vamos voltar, então. Vamos voltar. Eu acho que aqui não é muito promissor. Eu não gostei muito, pelo menos. É... Vamos voltar. A gente senta no nosso banco. E daí a gente... Enfim. A gente tenta não morrer agora embaixo. Ah... Ah, vamos embaixo. Embaixo não parecia ser tão ruim, pelo que eu vi do último... Do último vídeo. Né? Alguma coisa pra cá. Tá. Ah... É, tem um negócio aqui embaixo. E tem esse cara... Bacia antiga. Ah... Ah... Ah, cacete, não. Nossa, eu realmente tava matando ele? Eu não achei que eu realmente tava matando ele. Cornifer! Você também tá aqui nessa bacia antiga. Deve tá cheio de mer... Enfim, e aí, Cornifer, beleza? Ah, essas cavernas são bastante antigas. Assim como essa bacia que está tudo em volta daqui, alguma coisa do tipo. Consegue sentir o peso do reino acima? É algo muito pesado. Reconheço que muitos não chegariam a essa profundidade. Você e eu somos pioneiros, ao menos na história recente. Tá bom, vamos ao que interessa, né? É, claro que você quer comprar. O que é isso? Ir daqui até a loja é uma longa caminhada. Descansarei mais um pouco as pernas por aqui. Mas não muito. Eu não quero que Zelda fique preocupado comigo. Eu vou te contar um segredo. Ela não tá nem um pouco preocupada com você. Ela não tá nem um pouco preocupada com você, cara. Ah, desculpa te mandar a real. Droga, isso não deu certo como eu queria. Tá bom. Ok. Tá, vamos seguir as placas, então. Aqui tem alguma coisa. Possivelmente. Eu não consigo subir? Pô, meu soco. Tá. Eu ia dar o meu mega voo muito doido, mas acho que não precisava, né? Vamos só ver o que tem pra cá, pra garantir que eu não perdi nada. As coisas quebram, até parece que é tipo um lugar secreto, mas nem sempre. Tá, aqui eu não vim. Ah, é, deixa eu ver o mapa. Porra, Cornifer. Porra, Cornifer. Caralho, mano. E eu paguei 112 por essa porra. Cacete, mano. Ai, ai. Já tô de saco cheio desses insetos ficarem passando a perna. As patas nojentas deles. Que nem o próprio maldito do... Do Noski. Também me enganou. Ah, é. O que que tem aqui? Tem uma pessoa aqui. Tem duas pessoas aqui. Eu não gosto desse lugar. Tá bom, vamos inspecionar. O verdadeiro servo dá tudo pelo reino. Deixe que o rei pálido de Hollow Nest te livre de seu fardo. Jogar todo o gel. Foda-se. Vamos jogar todo o meu gel nessa fonte estúpida. Pronto. E aí? O que que eu ganho com isso? Eu não vou ganhar nada com isso. Mas... Mas eu sou... Pelo menos eu sou um servo verdadeiro. Foda-se. Eu não... Pra que dinheiro? Foda-se essa merda de dinheiro. Pra que eu preciso de dinheiro? Não preciso de dinheiro. O meu marido tem três empregos de insetos. Eu não preciso de dinheiro. Cacete. Cacete. Que se dane essa bodega. Dinheiro estúpido. Tô de saco cheio de ter dinheiro e perder dinheiro. De saco cheio. Até estátuas agora tão me passando as pernas. Cacete. Onde eu tô? Não parece promissor. Ah, aquele novo que fala as verdades que ninguém pode ver. Seres superiores. Essas palavras são apenas pra vocês. Uh. Nossa. Sério? Não brinca. Uau. Não brinca. Nossa, mano. Não acredito que ele falou isso pra mim, cara. Não acredito nisso, mano. Ah. Tá bom. Eu tô brincando, tá? Pode ver. Quer dizer, nosso pepitáculo puro acendeu. A partir daqui restam apenas os recusados e arrependimentos de sua criação. Não devemos mais entrar nesse lugar. Tá bom. Eu não sei o que isso significa. Eu vou bater nesse ovo. Não. 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 Não mesmo? Tá bom. Tá bom. Ah, ai, ai. Arrependimentos. Tem alguma coisa a ver com a Gigi? Esse ovo aqui? Vou perguntar se ela fez esse ovo e se ela se arrepende disso. Então não tem nada aqui. Pelo menos por enquanto. Tá bom. Aliás, eu tenho que falar com a Gigi, né? Eu acabei de jogar todo o meu dinheiro numa fonte. É muito mais estúpido quando eu penso mesmo o que eu fiz. Não, não brinca. Não. Não. Até meu jogo travou. Mano, até meu jogo travou. Tá bom, ele destravou. Ele parou um pouquinho pra contemplar a minha burrice e depois falou, tá bom, vai. Faz o que você quiser. Eu não ligo. Ai, cacete. 150 gels. Tá bom. Tá bom. Eu vagarosamente estou chegando lá. Mano, meu jogo tá travando direto. Cacete. Tá bom. Pera aí, então. Mano. Destrava. É sério. Ah, mano. Meu jogo tá travando direto. Pera aí. Deixa eu pausar e recomeçar. Sei lá, vai. Pera aí. Porra, mano. Agora até Hollow Knight tá engasgando o meu computador, cara. Não é possível. Esse é um dos ótimos motivos pelos quais eu não faço lives. PQP, viu. A famosa mãe natureza de Far Cry acabando com minhas lives. Tá bom. Então aqui não parece ter nada, né. Deixa eu ver. Tem um banco ali que eu não consigo comprar. Tá. E tem um pedaço ali que eu não consigo ir, né. Ah. É aqui. Ai, cacete. Gênio. Eu sou um gênio. Tá. Então recupera. Cacete. Tá. É aqui, né. Que eu não consigo subir, né. Tá. É. Não parece mesmo que dá. Tá bom. Então, ok. Aqui, então, a gente já acabou com tudo que a gente tinha pra fazer. Então vamos subir pra onde eu não queria. E vamos, sei lá, descobrir. Descobrir novos horizontes com abelhas malditas. Aqueles bichos. Aqueles bichos. Vespa. Maldito do cacilda. É. Tá bom. Aqui e aqui. E aqui e aqui. Esses bichos são uma praga mesmo, viu. Caramba. Ai, ai, ai. Vai, que se dane. Uh. Ah, eu posso descer aqui. Eita. Hum. Eita. Ah. Não. Não, não, não. Não. Não, não, não. Para com isso. Não, não. Au. Filho da puta. Não. Como assim? Não. Ah. Ah. O que você pensa que é? Uh, cacete. Tá bom. Ah, foi moleza, cara. Tem um Caterpie aqui. Ah. Ah, eu acho que eu já sei onde esse Caterpie está. Vamos só garantir. Tá bom. Ok. Ah. 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 Opa. Tá bom. Uh. Ok. Você de novo. Não. Ah. Não. Não. Ah. Não. Ah. Não. Ah. Não acredito que esse bicho realmente me ataca. Caterpie, eu juro para você. Eu saio correndo se você fizer alguma coisa engraçadinha. Ah, bom. É bom mesmo. Cacete. Isso é um mal agradecido. Uma das coisas que eu estava pensando em fazer na live é ir lá no Papai Caterpie. E daí a gente vê quantos que a gente já tem. Porque foram bastantes já. Tá. Tem um Caterpie aqui que provavelmente não é boa. Não é bom sinal. Sim. Pelo menos eu imagino que é um Caterpie. Eu não tenho certeza. Eu não consigo subir mais? Tá. É esse barulho de um Caterpie, não é? Eu acho que é. Que porra é aquela? Tá. Eu imagino que é só eu não tocar nisso, né? Né? É só eu não tocar nisso. Isso. O negócio está bugando aqui. Tá bom. Ups. Tem dois? Não. Filho da puta. Tá. Não. Ai. Merda. Merda. Eu não vi que tinha esse cantinho aqui. Ai. Filho da puta. Ah. 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 Tá. Deu tudo certo. Ah, tá. Eu estava travado aqui. Mas que ótimo, né? Ah. Ah. Onde está esse Caterpie? Ué, como que eu subo agora lá em cima? Ah. Eita. Será que isso é o que dá o pulo pra cima? Que vai me fazer entrar em vários outros lugares? Não. É só um minério. Tá bom. Será que isso não é nem... Será que esse minério não é nem o que o André precisa lá pra... O André precisa. Eu não sei o que eu falei. Precisa. É pra poder... Ah. Melhorar minha arma. Era isso que eu tava fazendo esse barulho? Eu podia ajudar que eu era um Caterpie. Oh, meu saco. Não. Para com isso. Ah, sou trouxa. Você não consegue me alcançar aqui. Ahn... 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 Quer saber? Eu vou... Eu vou fazer... Eu vou recuperar minha vida em você. Isso. Seu bobão. Vem aqui. Não. Para com isso. Para com isso. Oh, meu saco. Mano. Mano. Ah, que cacete. A luz piscou, cara. Tá chovendo lá fora. Eu tô com medo que vai... Vai acabar a energia. Nossa. Também isso não era motivo pra eu acabar literalmente com toda a minha vida. Ahn... Pera aí. Pera aí. Deixa eu gravar... Deixa eu parar de gravar. Pera um pouquinho. Mano. Eu espero que não acabe a minha energia, cara. Eu realmente espero que não acabe a minha energia. Ahn... Vem logo, maldito. Vem aqui. Tá. Ahn... Ahn... Eu não gosto desse lugar. Ahn... Ahn... Não. Nada aqui para cima. Tá. Ahn... Ahn... Um atalho... Eita. Tá bom. Eu não sei por que que com esse... Eu não contava. Sendo que eu tava ouvindo o barulho dele. É... Tá. Isso... Aonde? Aqui eu já vim, tá? Aqui é onde eu tava o Caterpie Tá, então agora eu consigo subir E daí eu tô de volta Tinha mais uma bifurcação aqui pra cima, não tinha? Que tipo, a gente desceu aqui, né? Tá Então a gente pode vir pra cá Eita, pô Não, 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 não Não, para Eita, pô Para, mano Isso, vem você, seu Malditinho, estúpido Olha, mano, já tô com quase dinheiro pra Pra comprar ou seja lá o que que é Acho que é um banco Ah, filho da puta Maldito, morre Tá bom Ô, meu saco Ah, deu o que? Ah, droga Ele não morreu? Eu achei que ele tinha morrido Ai, meu saco Eita Por que que tem esse Quase Por que que tem esse Mano, eu tô quase morto Não Não, não Eu tava prevendo que alguma coisa ia acontecer E eu não achei que ia ser bom Ahn Eu te salvei? Ahn, de nada Eu tava com um de vida Eu nem vi Eu quase morri também Ahn Oi Clotilda Oi, Clotilda Meu amigo Você enfrentou todas essas bestas Tenho vergonha de dizer Tinha me escondido Essas coisas terríveis me perseguiram Se você não tivesse vindo Quem sabe eu Quem sabe se eu teria sobrevivido Outros acreditam que sou uma boa guerreira temível Ahn Por causa do meu tamanho Mas as bestas desse reino Eu não sei se eu posso superá-las Ai, meu ouvido Não precisa gritar, minha filha Eu tô do seu lado Eu tô do seu lado, minha filha Chega Não posso continuar lamentando a minha fraqueza Eu tenho que tirar força de Força de seu exemplo Não faça isso Não siga meu exemplo Mano, mano Eu preciso te avisar várias Eu preciso te dizer várias coisas Porque não é bom seguir meu exemplo, cara Na batalha Você irradia confiança Oi? Eu o quê? Não tem medo de seus inimigos Hã? Você realmente não tá muito perto de mim ultimamente, né, cara? Eu acho que realmente Eu tentarei o meu melhor para fazer o mesmo Não faço mesmo Não faço mesmo, cara É sério, eu juro Estou ansioso para a nossa próxima reunião Meu pequeno salvador Hã? Então você se encontrará com uma guerreira com tanta coragem como você Eu acho que eu já encontrei Ah, ok Tá bom É... É... Tá bom O que tem mais pra cá? Hã... Ok Hum... Ok Eu completei essa área? É... Eu acho que eu completei essa área Não sei por essas esferas do dragão que tem aqui É... E lá em cima tem um negócio, mas que eu não consigo ir Tá bom Ah, e agora eu tenho que dar foda Espero que a Clotilde não esteja vendo isso Tá bom, vamos comprar esse banco Antes que alguém mais roube dinheiro de mim Sim, compra É um banco É um banco? Ok Eu achei incrível como essas coisas viram um banco, né? Mas tudo bem Na verdade a gente... A gente pode vir pra cá, né? Hum... Parece uma boa ideia? Não parece uma boa ideia Acho que é literalmente por isso que tem esse banco aqui Mas... A gente pode vir pra cá Vamos nessa Eita, pô Caramba, essa cela é muito louca Eita, pô Essa cela é muito louca Definitivamente ela é muito louca Ah... Ah... Corre! Corre! Hahaha Hahaha Deu certo correr Deu certo correr Que� uma 저도 louca Um o co Um o no Que baixa Desha Então Ad